No reino animal, os animais estão sempre lutando, seja por território, comida ou pelo direito de acasalar. Mas alguns deles brigam por mera valentia e acabam escolhendo um oponente muito mais forte que ele. Será que este búfalo africano se deu bem pra cima deste grande rinoceronte? É o que...